Para a semana vai estar em ação, no Algarve. Coisa linda. Di Maria, bola de Di Maria. E o Rousseff! E quase um grande golo! É golo do Benfica e outro reforço a marcar. O substituto de Alex Grimão. Mas retochão, muito bem jogar para o Di Maria. Aliás, o passo para o Di Maria também é muito bom. E depois é sensacional, ele pega com a parte fora do pé. E é um remate extraordinário. É do lado do guarda-redes, mas um remate deste não tem lado. É muito próximo e é muito bem jogado. Como eu disse há pouco, quando estes artistas todos começam a acertar, depois fica difícil, porque qualquer um deles é muito forte a definir.